O Segredo O Segredo Tudo vale agora nesse lugar Como um detalhe para o tempo parar Um sentimento puro e tão vulgar Só não vale se a gente deixar Algo sobre a gente depende do ar Tudo aqui se pode imaginar Um segredo só pra gente saber Tudo acontece entre eu e você Dá uma vontade abusadamente tudo É pecado se eu disser que nós dois Tudo ao mesmo tempo, de repente tem dois Alucinadamente a gente vai errando junto Você faz o meu Você faz o meu Você faz o meu Meu mundo Você faz o meu Você faz o meu Você faz o meu Meu mundo Meu mundo Meu mundo Meu mundo Meu mundo E aí E aí E aí